A gente abre essa edição para falar dos casos de escorpiões em Araçatuba que tem deixado pais e autoridades preocupados. A Santa Casa confirmou agora pela manhã que o menino de dois anos que estava na casa da criança, que é uma escola ligada à prefeitura, realmente foi picado por um escorpião. A repórter Jéssica Tabas está em frente ao hospital e ao vivo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tabas. Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todos. A Santa Casa acabou de informar que o menino recebeu alta agora de pouco aqui do hospital. Como você disse, ele foi picado na casa da criança que fica na Vila Mendonça. Essa é uma escola conveniada à prefeitura. Esse caso, Casa Grande, foi no início da semana e segundo o relato da direção da escola, um escorpião morto foi encontrado na instituição e a criança afirmou ter sido picada. imediatamente os funcionários a trouxeram aqui para a Santa Casa e agora o menino já vai poder voltar para os seus familiares. E olha, Jéssica, tem além desse caso, tem um outro caso de uma outra menina. Parece que mais um caso chegou, é isso? Sim, Casa Grande, é isso mesmo. A Santa Casa informou que uma menina de cinco anos de idade deu entrada ontem aqui no hospital suspeita de ter sido picada na mão por um escorpião. A menina estava na casa onde mora, a mãe a socorreu e a trouxe imediatamente aqui para o hospital. A assessoria de imprensa disse que exames clínicos foram realizados na unidade de urgência e emergência. Ela ficou um tempo internada no setor de pediatria, mas também acabou de receber alta. Bom, Casa Grande, só para a gente fazer um balanço, fora esses casos que a gente falou aqui, a prefeitura confirmou a morte de uma menina que foi picada pelo animal peçonhento quando saía da igreja. Além disso, a morte de um menino que passou mal na EMEB, Maria Helena de Freitas Calino, Vista Verde, na semana passada, continua em investigação. Outros dois casos, também envolvendo crianças, já foram descartados, viu, Casa Grande? E olha, a prefeitura informou por meio de nota que amanhã, sexta-feira, das duas horas às quatro horas da tarde, haverá orientações para a ação de combate aos escorpiões. Então, participarão dessa reunião os agentes de endemia e funcionários das escolas. Os participantes da reunião Casa Grande receberão orientações preventivas com veterinário e ainda orientações de socorro. Já no sábado, as ações vão ocorrer aí nas escolas com a participação dos pais. Voltamos com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. Bom dia pra você, bom trabalho.